Manaus completa hoje 343 anos. A cidade encravada no coração da maior floresta tropical do planeta se tornou a sétima maior capital do país e também o motor econômico da região norte. Ainda assim, a cultura regional é preservada há mais de três séculos com hábitos peculiares e originais que identificam o manauara. Confira na reportagem de Iano Sérgio e Jackson Rodrigues. Já são quase 2 milhões de manauaras entre filhos adotivos e naturais da terra. Manaus para mim é essa mãe que acolhe, né? Essa mãe que cuida, que recebe, não importando de onde seja, os seus agregados. A cidade encravada no coração da floresta amazônica é a sétima maior do país. A que mais cresce entre as grandes cidades. E como mudou a cara de Manaus, a antiga Vila da Barra se tornou conhecida mundialmente pela produção de borracha no século XIX, um virtuoso período de riqueza. Na época, recebeu um apelido, a Paris dos Trópicos. Manaus nasceu em função do rio. Manaus era realmente um grande centro cultural. Depois, veja o seguinte, a nossa linha direta de comunicação não era nem com o Rio de Janeiro, nem com a capital do império, depois capital da república. A nossa ligação direta se fazia com a Europa. E a borracha atraiu capitais. E ao atrair capitais, ela atraiu, inclusive, gente de excelente nível intelectual. Em 1910, a concorrência com a borracha asiática desacelerou a economia local. A retomada do desenvolvimento só aconteceu com a criação da Zona Franca de Manaus, no fim dos anos 60. Hoje, o Distrito Industrial é o segundo maior do Brasil. Aqui se produz de tudo. Motocicletas, televisores, DVDs. O Distrito gera 100, 115 mil empregos, gerou uma massa salarial, gerou uma renda, que, consequentemente, isso significou também o crescimento de outros segmentos produtivos, como construção civil, como comércio, como serviços. Esse motor econômico para a região amazônica voltou a figurar, a partir dos anos 90, como referência na cultura brasileira. Festivais de ópera, teatro, cinema, estão na agenda da cidade e ajudam a revelar novos talentos para o Brasil e o mundo. O ambiente favorável levou Giovanni a estudar música aos 13 anos. O jovem já tocou na Europa e hoje é um dos destaques da Orquestra Filarmônica do Amazonas. Aqui, essa cidade, ela exala talentos. E, hoje em dia, as oportunidades são bem maiores do que na época, quando eu comecei. A metrópole da floresta avança no tempo sem perder sua essência. O Manauara mantém a tradição de brincar de boi. Tem a própria forma de falar o português. O Manauara gosta muito de falar pegando, ele aponta com o corpo, ele mexe a linguagem corporal muito forte. Então, você diz, onde é que está? Está ali. Você aponta com o bico. Isso tudo também, é claro, faz parte desse caldo de herança que nós tivemos. Calor amazônico aqui tem outro significado. Nosso clima é quente, mas o calor humano, esse é o melhor que tudo. Que você inspira ainda a confiança. Uma história que fascina. Uma cidade cercada por selva e rios. Uma terra que acolhe sem exigir credencial. É mais que inspiração. Eu diria que, como disse o Aníbal Bessa, ao invés da gente morar na cidade, é a cidade que mora na gente. Há uma Manaus dentro da gente que a gente precisa descobrir e valorizar. Manaus, Manaí, Índia, Panil, Aparé, Cabo, Clarisonha, cidade mulher. Vampada na selva, com jeito além mar. Me envolve em teu corpo, que eu quero sonhar. Vampada na selva, com jeito além mar.